O que fiz aqui nessa tarde de hoje foi apenas representar o pessoal da Frente Popular Compromisso com a Dipinópolis entregando as assinaturas, segundo a alegação do Arnaldo Batista, que tentou por duas vezes entregar essas assinaturas aqui no Poder Legislativo e alguns presidentes não quiseram receber. Então, fiz usando a minha prerrogativa como vereador de entregar as assinaturas, 11.051 nas assinaturas dos eleitores que estão contrariados com essa administração. Lá, eles pedem uma possível comissão parlamentar de inquérito para investigar as denúncias que hoje estão sendo feitas. E, possivelmente, se acontecer a comissão for instaurada, possivelmente, no final, se apurar irregularidades, lá eles pedem o impeachment do seu prefeito. Aqui, qualquer vereador pode fazer o pedido da instalação da comissão parlamentar de inquérito. Basta que tenham seis assinaturas para que a comissão seja instaurada. Se a gente conseguir as seis assinaturas, né, dos colegas vereadores, pode instaurar essa CPI, como pedem o pessoal da Frente Popular Compromisso com a Dipinópolis.